Rádio Bitinhos.com, as melhores músicas que você já curtiu na vida. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil, basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Rádios Net é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.